Esse vídeo está sendo feito em parceria com LigaMagic.com.br, o maior site de marketplace do Brasil. E no mês de novembro, a cada R$100 em compras no site, você ganha um cupom para participar de um sorteio de 70 kits de pré-lançamento da nova coleção A Guerra dos Irmãos. E, utilizando o código PLANINALTA, você dobra o valor das suas compras, ganhando assim mais cupons e tendo aí mais chances de ganhar nesse sorteio. Acesse o site LigaMagic.com.br, confira os preços das cartas e produtos selados nas melhores e maiores lojas do Brasil e ainda participe de uma promoção que pode fazer você ganhar vários prêmios. Sejam todos muito bem-vindos a mais um mesão de Commander aqui no Diário Planina Alta. E hoje, convidei amigos e amiga, né, para jogar um mesão de pré-com para testar dois decks. Bem, eu vou testar pela primeira vez aqui o meu querido Urza, deck aí de A Guerra dos Irmãos. Eu estou com os dois decks que a Epic me mandou, o do Urza e do Mishra. Vou começar testando o do Urza porque foi o deck que mais me agradou. É o deck que eu mais estou querendo fazer um guia para upgrades, etc e tal. Em breve vai ter aqui no canal, então se você chegou aqui de que paraquedas não é inscrito ou não é inscrito ainda e quer assistir esse conteúdo, já se inscreve e ativa o sininho. E chamei a galera aqui, né, para trazer os seus decks de pré-com e vir defender aí, né, a honra dos seus decks. Temos uma variedade legal, temos aí a Turbinha, né, como é que você está, Turba? Estou bem, hoje vim aqui jogar com esse deckzinho aqui, ó. Ah, que é o Swarm Lord. Exatamente. E que o Thiago vai explicar o que ele faz. Eu vou explicar. Esse é o deck de Tiranidus, a gente já jogou com esse deck em live. Ele é um deck, basicamente um deck de criaturas, então é um deck tribal que tem a sinergia muito forte com marcadores. Então, é um deck que a gente tem que ficar de olho, porque é um deck de pancadaria, é um deck de baixar bicho, bater, e aí tem as sinergias que dá voar. Ele lembra, assim, de muito longe, sabe aquele meme do Tobey Maguire no Homem-Aranha? Que ele tira o óculos, aí ele vê um Fractius, aí ele bota um óculos, é o Swarm Lord. Então, o Tobey Maguire sem óculos, né, ou de óculos, enfim, ele acha que pode comparar o Swarm Lord com os Fractius. Mas é tipo isso, é tipo isso. E é o deck que é de uma coleção também recente, né, que é a coleção aí do Warhammer 40k. Ó, com a gente também tem aí o Nando, meu querido amigo Nando, que tá trazendo o Fear Krag. Já apareceu aqui, e esse daí é um cara que me surpreendeu, hein? E aí, Nando, já jogou com esse deck aí? Primeira vez que vai jogar? Como é que tá essa experiência com esse deck? Eu joguei uma vez, ele não é um deck muito fácil de jogar. Tem que ter uns mindgames, hein? É, é o clássico azul e, assim, ele por um lado é o clássico azul e vermelho que, né, você tem que, pô, fazer muita coisinha. Mas, em compensação, ele também não é tão clássico assim, porque não é aquele deck só de ficar de Spellslinger, né? Não, ele é agressivo. Ele é uma negociação agressiva. Eu tô com medo aqui nessa mesa, tô com medo de uma bomba. Ih, ah, ih. Já tá com medo. Eu vou ficar de expectador, vou ficar de expectador. Vai nada, vai nada, vai nada. Ó, e por último, mas não menos importante, temos o Léo, pela primeira vez nesse canal, sem estar com o seu comandante de barreiras, o Arcade, né? Se você curte um commander diferente, um commander ultra-budget e bom, você tem que procurar aqui no canal pelas gameplays com o Arcades do Léo. É um deck muito barato e muito legal. Mas hoje ele tá vindo de Mishra, que é o arco-inimigo do Urza, não é isso, Léo? Sim, finalmente comprei um pre-conzinho. Comprei bastante do deck de Mishra, já tive uma testada nele, já vim umas 5.8. Boa! E então tá pilotando com maestria o deck. Tô, tô. Já sabe qual é a boa, já. Já sabe. Ó, e só lembrando pra galera que todos os decks, sem mexer, tá? Todos com a lista original. E vamos ver. A gente gosta de jogar com a lista original realmente pra ter um power level mais equilibrado e ver aí o melhor de cada deck, a sinergia, o potencial de cada deck com a sua lista. Obviamente que a gente sempre quer melhorar, colocar cartas melhores, potencializar mais o deck. Mas pra gente testar mesmo e saber quais que são as forças e as fraquezas do deck, a gente primeiro tem que jogar umas partidinhas com eles, né? Do jeito que eles vieram ao mundo. E bem, rapaziada, eu já estou pronto. Todo mundo tá pronto aí? Pronto. Podemos começar? Só vamos. Então vamos lá, hein? Vou começar então aqui, porque no sorteio eu fiquei primeiro, né? O dono da live sorteou. E a gente começa com uma bela Arkane Sanctum, que é um terreno que eu pude batalhar virado. Mas ele me adiciona aí as três cores, né? E é isso, é o Passas. Então eu tô comprando a primeira cartinha no turno. Tô descendo numa Frontier Bivou... Bivou... Ih! Bivou alguma coisa. E quando eu viro ela, ela ainda tá virada. E quando eu viro ela, adiciona uma na verde, azul ou vermelha. Boa. E a gente tá passando. Nem se preocupe em falar o nome das cartazes, certinho não, cara. Pela... Essas cartas aí de médicos. Os nomes complicados. Eu não consigo falar nem os nomes em português, imagina em inglês. Exatamente. Eu vou achar uma comandital é feia. Boa. Feia. Comandital é feia. Muito bem observado, Lando. Muito bem observado. Cara, que arte horrorosa. Eu vou achar um pouco de cintilento virado e eu vou extrair. O pior é que realmente na câmera, tu não vê a torre. Tu só vê o negócio preto. Ah, mas ao vivo também. Ó, gente, tô agestando aqui a voz da galera. Dedé, muito obrigado pelo feedback. Pessoal, fala aí alguma coisa. Alô, alô. Alguma coisa aí, galera. Tá, espero que tenha melhorado. Oi, Dedé. Olha aí. Acho que deve ter melhorado. Posso ir? Pode. Boa. Vou desvirar aqui. Vou comprar aquele Sol Ring aqui do topo agora. Não é o Sol Ring. É um artefato, mas não é o Sol Ring, não. Então eu vou fazer o Templo do Silêncio, que é um terreno que entra o campo de batalha virado. Ele gera branco ou preto. E eu dou evidência a um quando ele entra o campo. Olha o do topo. Eu vou deixar no topo. É isso. Você tem que jogar fazendo mímica ou sacrifica ele. Oi? É o Templo do Silêncio. Não, é o do Sil... Ah, nossa, meu Deus. Ok, pode ir, Turba. Tá, tô comprando a carta do turno. Estou descendo. Ó, vou seguir o nosso amigo aí. Vou descer uma Codertower também. A minha eu acho que dá pra enxergar um pouquinho melhor. A sua é mais bonita. E vou virar os dois aqui. E vou colocar um Cinete Arcana no campo. Boa. Esse Cinete Arcana que também é bem bonito. E tô passando. Parece que é a mão do... Eu acho difícil ter alguma carta feia nesse deck dela. Eu acho que tem, mas a maioria é bonita. Eu tô baixando uma ilha aqui com o Flavor Text. Tô virando e tô colocando um Cinete Ease. Basta aí. Isso. Estou me virando. Estou normal. Vou baixar uma ilha e estou passando. Ah, sou eu, né? Eu me distraio. Eu me distraio aqui, Leão da Carta. Foi mal, gente. Ó, vou comprar aqui. Ó, eu não sei se... Eu já sabia que eu fiz o maior mistério. Eu não sei se tá dando pra perceber, cara. Eu falei isso aqui antes de começar a gravação desse vídeo. Mas as cartas, principalmente de terreno e artefatos, elas estão muito escuras. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. E aí agora que o pessoal que tá na live, né? É na twitch.tv barra diário planinalto. Onde a gente tá jogando ao vivo. É... Não sei se vocês conseguem ver, né? O quão mais escuro é essa carta. Eu achei bem, bem, bem ruim, gente. É... Eu vou fazer o... Seat of the Synod. Que é um terreno artefato. Ele gera uma vermelha. E eu vou gerar três maninhas. Pra fazer um... Um shopping... Um shopping dos tópteros. Ele é um artefato de custo três. É... Que toda vez que um ou mais artefatos que sejam criaturas que eu controlo morrerem, eu copo uma carta. Essa habilidade só desencadeia uma vez por turno. E eu posso pagar três e virar ele e criar um tóptero um barra um com voar. É isso. Incolor. Vai lá, turba. Pode jogar. Virei aqui. Comprei minha cartinha. Estou descendo uma montanha. Montanha. Montanhazinha. Estou virando aqui as minhas três manas. É... Ele voa, ele tem Death Touch e ele tem Hap's Proof. Ele fala que ele voa, mas não tem asa. É meio estranho. Parece só um... É meio estranho. Isso aí. É um bichinho que voa e que tem Death Touch e que tem Hap's Proof. É isso aí. E aí, quanto é o desse nesse dele? 2 barra 2. Tá, estou desvirando. Vou comprar... Venom Orthorop. Estou ficando com medo. Como é que escreve isso? Ah, sei lá. Ah, Venom Trop é isso? É, parece sim. Ah, achei aqui. É. Gente, por que que esse bicho voa? Ele realmente não tem asa, não faz o menor sentido. Ele flutou, entendeu? Vou colocar aqui o... Eita, isso aí é... Na maldade, né? Quase a gente que perturba os outros. Ele é 3... Não, não. Ele é 3-2 a ameaçar as criaturas que estão atiçadas, que meus oponentes controlam, não podem bloquear. Tá. Toda vez que eu conjurar uma spell que não seja de criatura, eu posso atiçar uma criatura alta. Ixi. Com o oponente controlam. Ixi. Mano, essa arte é muito boa, né? É um diabrete. É um demônio botando leite pra um gatinho. Sim. Mas faz mais sentido, assim. Tá, pode ir. Boa, boa. Beleza. Vou baixar o pântalo. Pântalo. Vou com o H3 e vou fazer o Silas Rain. Ele é uma criatura artefato 2-2 com death touch. Toda vez que ele causar dano de combate a um jogador, eu posso colher um card de artefato no meu cemitério, eu posso castar ele naquele... E isso é o passante. Tá. É o Silas Rain? Ah, esse é famoso, hein? Esse é famoso. Agora, falar um negócio pra vocês, hein? Imagina esses decks ou de frame numa versão foil. Cara, sério, eu pagaria mil reais num deck deles. Se eu tivesse, obviamente, né? E provavelmente a Wizards iria... Iria... Como é que fala? Ela provavelmente iria... Botar nesse preço. Com certeza. Uns mil reais. Pelo menos. Deixa eu ver o que eu faço aqui. É... Pô, isso é legal. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pagar uma azul. E eu vou fazer um basic land cycling num Ash Barrens. É... Eu descarto ela. E... Procuro no meu primório por um terreno básico. E coloco na minha mão. Vou procurar por um... Um terreno básico. Eu vou procurar por um... Uma planície. Planície. Ah! A planície, é isso. É... Vou botar ela na minha mão. Mas como eu não fiz terreno agora, eu já vou fazer. Deixa eu... Embaralhar essa bosta aqui. Cara, esse shield aqui é gostosinho pra embaralhar. Mas eu não tô querendo... Coisar muito ele, não. Porque eu quero botar ele no meu deck de... Da Magali Vleneve. E aí eu quero deixar ele bem bonitinho. Sem... Sem coisar. E aí agora, eu vou fazer o seguinte. Vou pagar dois. E aí eu vou fazer o... Steel Overseer. Que é uma criatura artefato. Um barra um. Que tem a habilidade de virar e colocar o marcador mais um mais um em cada criatura artefato que eu controlo. Esse é brabo. Isso aí é muito chato. Esse é brabo. Esse é brabo. E eu tô passando, turba. Mas pra felicidade de vocês, eu só tenho ele de criatura artefato. Ó, desvirei. Comprei uma cartinha. O nome do Venonete aí? Como é? Uma montanha. Uma montanha não, uma ilha. Venontrop. Venonate. Ih, o que que eu vou fazer? Eu não vou fazer certo, mas eu vou fazer. É, o certo é o certo. Virando aqui quatro manas. Oita porra. Por que esse bicho voa? Não faz sentido. Não faz, não faz. Não faz nenhum. Exatamente. Aí, estou colocando Genesteller Locus no campo. É, ele tem Neutral Mall Road, que toda vez que uma criatura me atacar, ela recebe menos um, menos zero até o final do turno. E toda vez que eu, acho que eu atacar com uma criatura, alguém, a criatura ganha zero. É, mais zero, mais um, até o final do turno. Ah, não. Ó, toda vez que uma criatura atacar você, ela ganha menos um, menos zero. E toda vez que ela atacar um de seus oponentes, ganha mais zero, mais um. Olha aí, ó, 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 Léo. Esses dois aí estão jogando com o deck de fazer os outros se bater. Daqui a pouco vai ficar só eu e você se batendo. Então. Estou vendo isso aí, hein. Enfim. Nada a ver, nada a ver. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou bater com o meu bichinho que voa. Vocês têm alguma coisa que voa? Não. Não, né? Então eu vou bater com o meu bicho que voa, porque tem death touch, tem half-proof, tem essa parada tudo. Tem a porta toda e voa. Vai, bisorinha, vai setinho que não tem asa. Eu vou bater, vou bater no Thiago. Isso aí é o quê? Isso aí é o quê? Streamerfobia, isso aí o nome disso. Ah, pronto, coitado. É dois de dano? Dois de dano, Thiago. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. O que deve estar feliz agora é o Tunin. Tunin que gosta dessas palhaçadas de bater no streamer. Ah, mas é porque o streamer é você, amigo. Se fosse o streamer, aí eu repensava nas minhas escolas. Ah, aí você ia bater em mim também. Exatamente. Se não fosse a minha streamer, se fosse a streamer de outra pessoa, aí você não ia bater no streamer. Ia bater em mim também, entendi. Exatamente. É Thiagofobia o nome disso. Exatamente. Eu vim aqui pra isso. Tá bom. Passa aí, galera. Passa aí. Por favor, eu preciso agora de um terreno. No último jogo eu só comprei terreno. Caraca, aí... Aí é o... Como é que é o... Tem que conversar até com o Deck aqui. Pô, aí tem que tratar carinho. Aí tem que tratar carinho aí, cara. É... Ele é o... Esse teu bicho... Qual é o nome dele? É o Silas Rain. Ele é 2x2 com Death Touch. Ele é parente do Kylo? Né? Deve ser. Ah, tá. É aquele que é parceiro, né? Isso. Isso aí mesmo. É isso aí. Death Touch. Eu tô pensando, tem ameaçar? Ou eu tô doidão? O demoninho tem. Só pra... Só pra saber, assim. Só pra... Perguntando, assim, né? Tá num dom, hein? Exatamente. Eu vou fazer 4, 5... Tô fazendo Free Card. Ah, e fez o demônio? Não, fiz o dragão, pô. Ah, ele não é o demônio, não. Ele é o demônio do Fernão Toturno. É um dragão, ele é 3x3, voar, ímpeto. Toda vez que um ou mais dragões que eu controlo atacar um oponente, eu atiço uma criatura desse oponente. Tá bom. É, e toda vez que uma criatura causar dano de combate a um jogador, e se ela teve que atacar nesse turno, eu compro um card e ponho o marcador mais uma vez. Ela causar dano a um jogador, né? Eu vou atacar aqui com o meu Free Card. Vai atacar aqui aí, senhor. Tô atacando... Caralho, sacando... Agora que eu li a carta que eu tô lá, ó, a carta é muito boa. Tô atacando o senhor Lionheart. Millers, levei 3. Lionheart. Aí eu estou atiçando esse moço aí. 3 de comandante. Estou passando. Nada contra, só... Ah, toda vez que a criatura atacar... Como é que é? Ah, não, causar dano de combate, né? Se aquela criatura teve que atacar, foi obrigada a atacar, você coloca mais um, mais um e compra uma carta, né? Vamos lá. Vou baixar a manilha. Pera. Não. O inseto é 2x2. O Tiranidio, ele... A... Não, pera. Do que... Do que que o Yuri tá falando? Não, a criatura azul, ela dá menos um, menos zero pra quem ataca a turba. E mais zero, mais um pra quem ataca um dos oponentes da turba, entendeu? Então, na verdade, causou quatro, né? Não, mais zero, mais um. Não, mais zero, mais um. Ele só ganha a bunda. Ah, tá, tá. Ele não ganha... É, quem ataca ela perde ataque, quem ataca outros ganha a bunda. É isso. Uhum, é isso mesmo. É bom pra quem bate com a bunda. Oh, caraca! Chama... Chama a Ked. E eu vou atacar a turba, já que meu vídeo tá atiçado. Ele tá quanto? Ele é um, dois, com death touch. Ah, death touch. Eu vou tomar. Beleza. Comprei um card. Tomei quanto, né? Um. Tomei um? E comprei um card? Não. Eu comprei um card. Ah, não, entendi. Entendi que era eu pra eu comprar um card. Deixa eu falar. Safado! E é isso. Passei. Tenho o marcador. É isso, amigo. Então, eu vou desvirar aqui. Deixa eu só ler o que o Urza faz, meu, que eu esqueci. Ah, ele tem... Caraca, o Urza tem afinidade por criaturas e artefatos, tá? É, artefato e criaturas que eu tenho meneice. No começo da minha endstep, eu crio um 0-0, construo com token, com uma... Porra! Acho que eu vou fazer o Urza agora, hein, rapaziada. Comprar aqui. Eu vou pagar 3 de mana aqui. E eu vou fazer o camarada monitor de pensamento. Se eu não me engano, eu acho que ele é uma cartinha que vem em Modern Horizons, né? 2. E é um cara muito bom. Por quê? Ele é um 2-2 de voar. Ele custa 7. É muita mana pra um bicho 2-2. Só que ele tem afinidade por artefatos. Então, pra cada artefato que eu controlo, ele custa 1 a menos. Então, ele vai custar 1, 2, 3, 4 a menos. Então, eu paguei 3. E quando ele entra em campo de batalha, eu compro 2 cartas. Então, é um card vantagem muito bom numa criatura artefata e tal. Então, cara, bem legal, bem legal essa criatura no deck. E eu não quero bater em ninguém, não. Vou ficar de boa. Vou só passar porque eu sou... O Urza é um cara da paz. Entendeu? Ele só não quer que os frexianos estraguem o plano de dominária. Ele tá de boa. Entendeu? Enquanto os frexianos estiverem de boa, o Urza tá de boa. Você passou, Tiago? Passa aí. Mas, ó, só antes de você jogar, queria agradecer muito o Fari Blast, maravilhoso, que acabou de se inscrever aqui, completando 25 meses de apoio ao canal. Caralho! E ele mandou que a semana começa com derrota da Argentina, vitória do Japão, sub no canal e amanhã, gol do Pedro. Se Deus quiser, Fari Blast. Se Deus quiser, tamo junto. Um beijão, Fari Blast. Nosso designer oficial do Diário Plano e Nauta. Ele que fez essa nova identidade visual das lives aí. Muito obrigado, Fari. Tamo junto. Ó, tô comprando cartinha de torno. Estou descendo uma montanha. Uhum. Peraí que agora eu tenho que pensar. Ixi! Se tem que pensar, é porque comprou carta boa. É o seguinte, eu não sei o que eu tô fazendo não, mas eu tô pagando. É isso, o importante é isso. Esse deck pra mim tá sendo tipo uma... Como fala? Uma... Desafio. Desafio, exatamente. É isso. É completamente novo. É o seguinte, eu vou virar uma aqui, uma verde aqui. E duas em colores. E eu estou colocando... Ó, gente, por que que é o nome das minhas cartas? Todos os nomes, muito nada a ver. É difícil. Ó, o meu growth. É um encantamento aura. Eu encanto uma lende. Quando essa lente foi encantada, ela foi... Estampa de virada, né? Isso, isso. Quando ela foi virada... Pra mana, ela vai adicionar uma mana verde. Duas manas verdes. Tá. Ela vai virar... É o crescimento verdejante, só. É isso, não? É o crescimento virente, sei lá. Não, não, não. É, o crescimento virente é um feitiço. Qual que são as primeiras letras do encantamento? Over, de O-V-E-R. É overgrowth. Tá, overgrowth. Deixa eu procurar aqui no... Vê se é isso mesmo, né? Ela adiciona duas manas... É isso mesmo. Então, tipo, adiciona duas manas... A mana do terreno mais... Isso, exatamente. Caraca, é o... É o rampas. Exatamente, estou colocando aqui na minha montanhazinha. Que carta safada. É uma montanha arborizada agora. Aí, deixa eu ver se dá pra fazer isso agora. A titânia da coleção de Commander de Guerra dos Irmãos é ridícula, igual Urza. Muito forte. Pera, o que seria a titânia da coleção de Commander? Aí, eu não tô ligado. Vocês estão ligados na titânia? Não. Não. A única titânia que eu tô ligado é a titânia da coleção normal, né? Vai ver, ela deve sair nos sete bustos daquele... Naqueles esgotos. Na volta do Kim Camigawa, lembra? Ah, não. Sim, sim. Tá. Aí, é o seguinte, galera. Estou virando minhas três manas aqui, entendeu? Tá. E agora eu tenho uma mana que gera três. Eu tô colocando Atalan de Akal no campo. Hum, é o de motinho ou o da motinha? É a motinha, a dança da motinha. É a motinha. Ele tem triple, ele tem race. E toda vez que ele causar dano de combate a um player... Aham. Você pode buscar no seu grimório por um terreno... Um terreno básico. Aí, colocar em campo de... Nossa, rampas e rampas, né? Tô rampando maravilhosamente. Eu falei, eu não sei o que eu tô fazendo, mas tá dando baú. É isso, importante é isso. É muito bom o que eu tô fazendo. Aí... Eu já desci a mana do turno, né? Que era uma montanha. Eu tenho duas manas ainda, né? Vou poder fazer alguma coisa com as duas manas, talvez. Eu vou bater com o meu bichinho 2 barra 2 que voa. Quem tem coisa que voa? Ninguém ainda? Eu tenho bicho que voa, pode bloquear. O Nando tem um bicho que voa que não pode bloquear nesse momento. Porque tá virado. Tá na hora do almoço. Tá na hora do almoço. Ó, eu... Se fosse você, distribui essa pancada aí. Já bateu em mim na última com dois. Agora dá pra tu bater no Nando e no Léo. Cada um com uma boadinha. Tchau, Thiago. Ô, Thiago, cala a tua. Tô pensando. Caraca, vou ficar até quieto. Tô pensando. Léo, vou bater em você. Beleza. Porque você me bateu, aí eu estou te retribuindo. É dois, né? Dois. Tomado. E tô passando, galera. Calma aí, deixa eu só te falar uma coisa. Tu sabe que esse jacau tem ímpeto. Esqueci, desculpa. Não, é porque assim, é... Só pra saber se você não bateu com ele porque você não quis ou porque você não viu que tinha ímpeto. Porque eu não lembrei que tinha ímpeto. Posso bater com ele? Por mim? Com vontade. Contando que não seja inimigo. Pera aí, o Nando tem uma criatura virada, né? Tem uma virada e uma desvirada. A desvirada do Nando não voa. Fica a dica. Mas o jacau aí tá... Não voa. O único que tem coisa virada é o Léo, né? Isso. Léo, eu vou virar em você porque eu preciso comprar mana. Tá bom. Tomou mais dois. Tomando dois. Aí eu vou... Quatro... Quatro Mild. Você viu, né, Léo? Tentei convencer ela de distribuir a pancadaria. Aflito. Ó, tô descendo. A minha... A minha... A minha... É virada? Virada, virada. Senão já é roubado pra caramba, né? É. Tô desvirando aqui, tá? Tá. Eu tô só embaralhando o deck aqui. Tá bom. Oh, shit. Ih. Bricou aqui. Ih. Pô, calma aí, né, amigo? Você pediu o terreno, comprou o terreno. Você bateu com esse bicho, comprou carta com esse bicho. Bricou. Fabricado. É o Bricas. Eu vou pagar aqui, então, cinco. Paga, então. Não. Vou guardar esse mano aqui, porque é importante aqui. Eu vou fazer um ataque primeiro. Ih, vai virar um controlas. Vou para a fase de combate. Bater quem tem mais vida é humilde. Ela vai virar esses bichos pra cima de mim. Eu vou bater aqui no coração de leão. Quanto que tá o Dragon 4 agora? Que isso? Bateu no coração. Bateu no coração de leão. Bateu no coração de leão. Coração de leão, que vacilo. Aí eu vou apagar cinco e vou botar aqui uma boneca de pano. Eita porra. É uma Stuffy Doll. Emília? Ela é 0-1, indestrutível. Quando ela entra no campo de batalha, eu escolho um jogador. Aham. Toda vez que ela levar dano, ela causa aquela quantidade de dano naquele jogador, eu posso virar ela pra dar um de dano nela própria. Vixe, ok. Eu vou escolher a Turba. Toda vez que a boneca de pano receber dano, a Turba vai receber aquela quantidade, né? Ih. É isso, é isso. Eu tô aqui de boa. Minha boneca também tá aqui de boa. É só eu bater nele, né? Exatamente. No passe, eu tô pagando três e eu tô fazendo um Thirst for Knowledge. Vou comprar três cartas e eu tenho que descartar duas, a menos que eu descarte um artefato. Boa. Uma, duas, três. É o Tesseract da maldade. Tá completo aqui, eu tô escrevendo. Vou descartar aqui um Idol of Oblivion. Aí irei receber. Ídolo do esquecimento. Zerando. Dá no Graal. Esse é aquele que bota um... É, faz o Eldrazi 10-10. Isso. Ah, beleza. Vou baixar um Smoldering Marsh. Ele é um terreno que faz preto e vermelho. Ele entraria virado, ao menos que eu controle dois ou mais terrenos básicos. Beleza. Vamos ver. Eu vou pagar uma preta e uma vermelha. Eu vou fazer um Oni Cult Unview. Ele é um artefato que toda vez que um ou mais artefatos que eu controlo saem do campo de batalha durante o meu turno, eu crio uma ficha 1 barra 1, um Constructo. Essa habilidade você pode trigar uma vez por turno. Eu posso virar, sacrificar um artefato e o Oni causa um de dano a cada oponente e eu ganho um de vida. Eu vou pagar mais três. Oni viu o nome dele? Como é? É, Oni traço cult espaço Unview. Tá. E eu vou pagar mais três e eu vou fazer um Oblivion Stone. Oblivion Stone é um artefato que eu posso pagar quatro, virar, colocar um marcador de feite na permanente. E eu posso pagar cinco, virar, sacrificar a Oblivion Stone. E eu destruo cada permanente não terreno sem um marcador de feite. Daí eu removo todos os marcadores de feite de todas as permanentes. Boa. Então, agora eu vou pro combate. Eu sou obrigado a bater com o Silas Green. Eu vou bater no Thiago. Vai mesmo? É, vai ser um de daninho só. Vou tomar. O que que tu tem com o Trurza, ô Mishra? Eu, hein? É isso, passe aí. Beleza. Tomou, Thiago? Tomei, tomei, tomei. No passe eu vou fazer o marcadores. 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 Aqui nos dois bonecos. É o Desviras. Ó o terreno como vem, é o terreno como vem. Não, Arena. Não, Arena. Eu tô nessa também. Ah... É isso que tá. É isso que tá... Tudo control com a chanca. Três oponentes control... Aí, caralho. Isso aqui é legal. Eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que fazer isso, rapaziada. Desculpa, desculpa. Não, não, não. Ih, ô Paulinho aí se inscrevendo. Você que tá assistindo esse vídeo no YouTube, faça igual o Paulinho aí, ó. Agradecer ao vivo o Paulinho pela inscrição dele no nosso canal no YouTube. E se inscreva nesse canal aí também, cacete. Ô, cacete. Eu vou pagar quatro. Sendo duas azuis e duas qualquerdes. E eu vou fazer o bidente de taça. Essa daqui... Porra, essa daqui tá muito linda, moleque. O bidente de taça. Ou de frame. Tá muito lindo. Só queria que tivesse a opção de ser folho, né? Mas, enfim. É um encantamento lendário que diz... Toda vez que uma criatura que você controlar causa do ano de combate ao jogador, você pode comprar uma carta. Beleza? E eu tenho paga dois e vira. Criaturas que o seu oponente controlou. Ataco esse turno. Se estiverem apitas. Bem. Eu poderia estar batendo na turba. Mas, eu vou bater em quem tem mais vida. Que tá zaralhando essa mesa, né? Então, estou batendo nando em você com um 3-3 voar. Olha só quem fala de forçar os outros a atacar, olha aí. Não, porque aí eu te bato três e vou fazer o quê? Comprar uma carta por causa do bidem de taça, né? Pois é, mas o bidem de taça também força os outros a atacar, olha aí. Também tá no mesmo grupo que a gente. É o terreno. Não, Ariana. Não, Ariana. Não, Ariana. Porra. Porra. Quase. Não, Ariana. Quase deu bom. Quase deu bom. Eu tô com sete cartas na mão e como eu não cumpri o terreno, eu vou ter que falar... É o Passas. Beleza. Estou aqui desvirando meus vários terrenos, sabe? Olha lá. Eu estou rica de terrenos. Lá de fundiário. Não, mas você tá rampando, pô. Você tá jogando bonito. Você tá fazendo os terrenos normais, só que tá rampando, pô. Exatamente, por isso que eu estou falando, que eu estou milionária de terreno. Olha, eu vou comprar uma cartinha do turno. Eita. Não, peraí, peraí. Não, peraí. Estou descendo... Estou descendo uma ilha. Vocês vão entender o porquê da risada, gente. Desculpa. Eu acabei de comprar. Eu tô mirando aqui as minhas três manas aqui, sendo duas verdes e uma... Um color. E tô fazendo cultivate. É, ô rampa. Você tá esfregando na tua cara aí, Tiago. Gente. Cara. Ai, sei lá, mané. Eu tô no nível de... Aparece? Tô no nível de estresse tão grande que eu tô lendo as coisas e eu não tô percebendo o erro das coisas, mas enfim. Tá difícil, galera. Tá difícil. E aí, aqui... Calma, Tiago. Pior seria se pior fosse. Pior seria se pior fosse. Eu coloco um no campo de batalha e outro na minha mão, né? Isso. Virado. Virado. Um pra minha mão. Foi mal, Tiago. É porque eu tava muito curioso. Tava falando de... Falando, não. Tá rampando muito, que não sei o que é. Aí eu venho e tiro o cultivo. Aí tu vai lá e rampa. Cara, não tem um solo ácido aí nesse teu deck? Rampa mais que tá pouco. Eu nem sei o que é isso. O que é isso? Causa um de dano pra cada terreno que a pessoa encontrou. Ó. Sacanagem. Acho é pouco. Aí eu tô virando aqui agora. Um. Dois. Três. Três é... Não. Peraí. Três. Vai é quatro. Não, não. Não tá certo. Três é... Em colores. E tô descendo uma vermelha. Uma azul. E uma verde. É que eu tava fazendo a conta das cores só. E estou colocando o comandante no campo. Ixi. Que ele, quando é no campo de batalha, eu coloco o marcador 1 mais 1 pra cada vez que ele foi castado da zona de comando. Na verdade, ele entra com dois marcadores pra cada vez que você conjurou ele da zona de comando. Então, como é a primeira, ele entra um 7-7. 7-7? É. Ah, são dois marcadores. Isso, dois, dois. Beleza. Vou pegar um dadinho ali daqui a pouco. E toda vez que uma criatura sobre o meu controle morrer, eu compro uma carta. Uma criatura com o marcador. Isso. Exatamente. Não tem nada com o marcador. Isso. Não tem nada com o marcador. Deixa eu pensar agora se eu vou bater. Ele entra com o marcador, o próprio Tormelone. Sim, sim. É. Os outros ainda... Sim, não, mas eu não tenho nenhuma outra criatura com o marcador. Eu vou colocar ele do dadinho. Ainda não tem, né? Porque se daqui aí... Não, aí tem Trumple, né? Trumple em português é como? É atropelar. Atropelar. Atropelar, né? Trabalha. É o trabalhas. Não, não vou bater não. Vou ficar de boa. Tô passando. E o time? Depois de sarrafar a cara de todo mundo, vai falar que tá de boas. Sarrafar nem uma paradinha só. Tô comprando aqui. Ai, meu Deus. Cadê os terrenos? Ih. E olha que tu tá comprando mesmo, hein? Onde estão os terrenos dessa vida? Tão no fundo. Ai. Tô me jogando pro fundo. Vamos lá. Colocar aqui. Um e dois. Tô botando aqui um talismã da criatividade. Criativo, criativo. É como se fosse uma penland. Com isso, eu vou ativar aqui, vai desencadear o demôniozinho aqui, porque é uma não criatura. Eu vou ativar esse suor milord aí. Ah, o que que é isso, cara? Sacanagem. Ai, mano, mas aí... Ai, tá querendo ver a maldade no jogo, né? Não, eu só não quero que ele olhe pra mim, tem que olhar pro outro lado. Que isso? Olha pro outro lado, por favor. E vou... Atacar. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Vou pra fase de ataque, ele... Ataca. Ataca. Ela tem um Hexproof ali, né? E Death Touch. É, fez Zé, né? E voa. Se você me ataca, você ganha menos um, menos zero também. Tá. Tu tem aí um que... Seu bicho não vai né, pô. Eu tenho um 2-2 que voa, que tem... Que tem Death Touch. Eu tô atacando o Lionheart, o Knight. Ih! Tá de marcação. Tá de marcação. É porque o dele é o único... É o que vai, mas tem tendência a passar pela galera. Só porque tem Death Touch? É. É isso. 12 de comandante. Acho que a gente tem que matar esse comandante aí, hein, galera. Para com isso, cara. Vou atiçar ele de novo. Aí eu vou atiçar ele de novo. Beleza. Passei. Não sei nada a fazer da minha vida, mas... É agora, hein? É agora, hein? Tá de cartão, mano. Só careza na mão. Tem terrenos. Eu vou comandar. É o comandante. Ih! Chamou, cara. Chamou pro jogo, cara. É o Mishra. Mishra Balbo. Vamos pra fase de combate. Quando ele entra na fase de combate, o Mishra vai trigar. Aham. Vou dar alvo no Onicult. Então, eu crio uma cópia do Onicult. Só que ele é um 4-4. Chamado de Mishra's Warform. Tá. É... Essa cópia dele, eu tenho que sacrificar no fim do turno e ela entra com o ímpeto. Com o ímpeto. Boa. Isso. Eu vou bater com ela no Nando. E a atiçada eu vou bater na Turba. O teu atiçado tá quanto? Ah, é com Death Touch, né? É. Ele é 2-2, vai ganhar menos 1 por causa do teu bicho. Ah, então eu tomo 1 só. Aí eu vou bloquear aqui com a minha Stuff Doll aqui o teu. Beleza. Turba, toma mais 4. Por quê? Porque ele defendeu com a Stuff Doll o bicho. Porque ele me bateu. Ele bateu aqui no meu bicho. E esse bicho não morreu, não? Ele é indestrutível. Ai, que saco. Tadiana, Turba, cara. Opa, não é minha. Ele que atacou, eu só... Aham. Caiu da minha bolsa e rolou no chão e... Ah, com certeza. E pisado. A culpa não é dele que tinha que... Eu tenho que sacrificar o Mishas Warform. Eu vou comprar o card, tá? Aham. E daí vai trigar a habilidade dos dois Onikult. Eu vou fazer dois Construct. Ih... Olha essa energia, cara. Dois Construct. Parece que alguém trabalhou bem na Wizard, né? Passaste. É o Passas. Do Passas eu vou ativar o... O Overseer de novo. Alguém tá fazendo um bom trabalho da Wizard. Alguém fez um trabalho honesto, né? É agora, né, rapaziada? Agora que vem a famosa. Ah... Ah, cara. Ok. Veio, né? Mas... Podia ser, né? Ó. Vamos lá. Let's go. Vou começar... Indo pro combate. Tô... Deitando 4 de dano aí no amigo Nando. 20 pra ti, Tiago. Nada, amigo. Além de ser seu fã. Eu não posso bater na tuba, porque até o bicho que voa ainda tem dafinante. E eu não vou bater no amigo Léo Hart, que tá com 24 de vida. É canalice da minha parte, né? Eu vou comprar a carta aqui. Ok. Ok. Deixa eu pensar agora. Deixa eu pensar aqui agora. O que eu faço? O que eu faço com essa solidão? Tentei te esquecer. Eu vou fazer um... Caminho da ancestralidade. Entre o campo de batalha virado. Adicionar uma mana de qualquer cor da identidade do meu comandor. E toda vez que eu construo uma criatura que... Que compartilha um tipo de criatura com o meu comandante. Eu descroio. E aí eu vou pagar mais dois aqui. Um preto e um branco. O famoso black and white. E aí eu vou fazer um Azorius Signet. O famoso cinete Azorius, né? Paga um, vira ele. Adiciona uma mana azul e branca. E eu vou passar com sete cartas na mão novamente, rapaziada. É isso. Ninguém tem como destruir essa Oblivestone aí, não? Pelo amor de Deus. Tô desvirando aqui. Eu não me preocupo com ela, não. Tô de boa. Eu tô cagado nas mãos. Tô comprando a cartinha do turno. Tô de boa, ô Leo. Pode estourar. Pô, tem um bicho destrutivo aí, Nando. Pô. É, mas tu tá vendo que eu tô da pena das predas de mana? Ah. Você é numa floresta? Como diria Michael Jackson. Galera, o que eu vou fazer? Eu vou virar aqui. Uma. Ah. Duas. Três. Eita porra. E uma montanha. Ok. Eu tô colocando no campo. Tem o red terror. Terror vermelho. Ah. Que toda vez que o... Que... Uma fonte vermelha que você controla, causa dano a... Como é? Toda vez que uma fonte vermelha que você controla, causa dano a um ou mais permanentes e ou jogadores colocam o marcador mais ou mais um no red terror. Ah. Então uma criatura é considerada uma fonte vermelha, não é? É. 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 Ela ficou vermelha, né? É. Então... Agora a fase de ataque. Eu tenho que atacar com o meu bichinho aqui que ele tá atiçado, né? Isso. Tô batendo com o meu 7-7. Deixa eu ver em quem. Se eu não posso bater em quem? Em mim. O Nando. O Nando, né? Tem que ser o Thiago ou o Léo. O Léo tem um bicho ali pra bloquear. Eu não tenho. Tu não tá aí, né, Thiago? É. Pô, mas o Léo já coitado. Já tá 24 pra bater em você. Pô, mas ele tem um bichinho ali que ele bloqueia tranquilo, pô. Né não, Léo? Tem atropelar o bicho dela, né? Tem atropelar? Não, não tem, não. Eu acho que tinha. Pô, Jesus, cara. Agora você é... Pô, moleque. Você, pô, me deixou até... Mas é sede de comandante. Então, mas aí o cara tem um bicho, um barral ali pra dar o champ e bloca. Tem esse arrombado aí que dá coisa pros teus bichos aí também. Pô, mas aí entre bloquear com o Tolkien e bloquear com o arrombado, pô, aí é foda, né? Ah, você que lute, Thiago. Eu que lute? Porra. Você que lute. Aí é foda. Eu vou... Vai tomar? Ah, eu vou tomar sete porque quem não morre não vendeu hoje, é isso. Beleza, sete de comandante. Como foi uma criatura que tem vermelho, o meu Red Terror ganhou um marcador mais um. Eu não caio. É Red de vermelho? É, é. É Red Terror mesmo. É, o Terror Vermelho, exatamente. O Terror Vermelho. Eu tô passando, galera. Passa no pagode da Maranhinha. E se eu obrigasse o Nando a bater com todos os bichos agora e a gente bater nele na volta? É isso, gente. É isso. Isso é engraçado. Você agora dá ideia, Léo? Ô. Ô. Tô acompanhando só aqui. O único ponto ruim é que ele vai bater, né? E aí vai machucar, né? Mas ele vai bater de qualquer jeito, então... Ai, meu Deus, vocês são loucos. Eu vou botar aqui um terreno. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro. Cara, eu tô com medo. Tô muito medo. Ai, ai. Deixa eu olhar. Eu tô com medo, imagina, gente. Então, imagina que a gente já tá com doze de dano comandante. É, que tá vendo um bicho quatro, cinco, seis, sete, sete, voar. Que dá gold. Totalmente. Jesus. Tá. Quase pensando em meter o louco na volta, hein? Para com isso, Tiago. Não, não se jogue na frente de um caminhão, por favor. Quando? Um, dois, três, quatro, cinco. Cara, eu vou... Vai. Apagar dois aqui. Eu vou baixar o meu cinete arcano. Olha aí, cara, ele não reclama, pô. Reclama. Ih, Oblivionstone, hein? Oblivionstone, hein? Com o meu cinete arcano, Estou atiçando essa criatura pequena da turma de novo. Meu Deus. Comandante? Comandante. É, o comandante. Com o meu... Esse bichinho aqui. Ele tá atiçando. Aham. É, o... Quase it. Quase it. Quase it. E eu vou pagar... Deixa eu pensar aqui o que é que eu posso fazer. Nesse caso... O que é que tem o meu bidente, cara? Deixa o meu bidente aqui, na moral. Eu vou pagar cinco. Eita, pleura. Eita, pleura. Cinco, um. Cinco. Eu vou jogar um a Eddorgale. É o que, homem? Suf, pois. Eddorgale. Turn six. E retorna cinco target no land permanente. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ai, escaralhou, bonde. Eu vou retornar essa Oblivionstone. Tem que ser... Tem que ser exatamente... Isso. Seis. Seis. Sim, senhor. Seis. Então vai a Oblivionstone. Quem que você vai dar o Gold primeiro? Goadudar. O Gold. Quem que você vai sacudir? Bora, eu vou dar o Gold. Esse bicho dela que voa é muito, muito apetitoso, mas ele tem Rexproof. O da Turba? Sim. É. Tururu. Que bom, né? Porque tu já ia botar outra coisa aqui, de novo. Então eu vou atisar esse teu bicho que voa aí, Thiago. O meu? Tá bom. Então tá atisado o comandante e o bicho que voa. Aí eu vou voltar pra mão a tentar, né? O alvo vai ser na... Oblivionstone. Vai ser nesse teu bicho monitor aí que dá bônus pra todo mundo. Esse aqui? É. Tadinho, ele não é monitor não, pô. Monitor esse aqui. Esse aqui é o aluno. Tá, é o aluno então. Bidente de taça são três. Ai, ai. Carinha vermelho aqui, será? Esse carinha vermelho ele tem a atropelar? Não, não, né? Não, não. Não, ele só dá a marca doito pra ele. Tá, então eu vou devolver o teu Mishra. Beleza. Pra mão. Então até aí são quatro. Uhum. Aí eu... Vamos devolver... Deixa eu ver... Eu tô tentando enxergar aqui. peraí, peraí, desculpa. Ario... Ario cego, man. Quanto de mana é esse teu artefato aí do lado do... Esse aqui? Não, não. O Thiago. É três ou o aluno. Três. Tá, então vai esse. Tá. E eu vou devolver... Esse... Overgrowth dela aí, tá? Overgrowth? Tem encantamento. É... Só... Só vou... Responder aí. Não, desculpa. Eu vou devolver o Red Terror. O Red Terror dela. Minha criaturinha? Tá de tadinho. É, pronto. Tá aí, são seis. Pra minha mão. Calma. Calma. Vai pra mão. Eu vou responder primeiro. Ah, devolveu três bagulhos meus, né? Isso. Tá. É, eu também. Eu vou fazer o bicho aqui e depois botar o marcador aqui em cada um dos bichos. Eu vou sacrificar um dos constructos. Eu vou dar um de dano em todo mundo e ganhar um de vida. Um de dano? Isso. Um de dano em jogador, né? Isso. Jogador. Beleza. Bebe. Dá pra sair da caixa do demônio. O que que ele faz mesmo? É um... Ele faz um... Tóptero com flying. Não um cerco. É um tóptero com flying. Sim! Saúde! Saúde. Saúde. Eita porra. Obrigada. Dóri-me. Interinoada porra. Dóri-me. Beleza? Aí eu vou atacar. Com a fase de ataque. Esse fir-craig aí tá muito opressor, rapaziada. Fase de ataque. Tô atacando aqui com esse bicho. Tem um... Tem um bloco aí, Tiago? Tem um só, voador. Um barro. Aí eu tô atacando o demônio em ti. E o free-cargue aqui no... No levo. Tô tomando três. Tô gravando um inimigo de novo. Um, dois... Aí tô atiçando aí na... O teu bicho. Tô tomando sete, é isso? Sete. Isso. Dezenove. É isso. É isso. Tá atiçando o Constructo ou o de Death Touch? O Death Touch, né? É isso. Tô passando aí. Desenhando. Grau. Achei isso aqui que eu pensei em fazer um pouco contra producentes. Eu vou apagar três e vou baixar o Google Stone. Seis, sete... Meu bicho virou um caracas aqui. Eu vou apagar um. E vou baixar o Nihil Spellbomb. É um arquefato que eu viro, sacrifico ele e eu exilo o cemitério do jogador-alvo. Quando ele é colocado no cemitério e vem do campo de batalha, eu posso pagar uma preta. Se eu fizer, eu compro uma carta. Fífio. E eu vou passar com sete cartas na mão. Tá. Jesus Cristo. Acho que eu vou meter o louco, rapaziada. Vai lá. Ai, fica aí meu. Pô, eu perdi. Eu esqueci de atacar com o bicho que tava gold. Eu vou atacar a turma. Tomou um, né? Isso. Comprar aqui. Ok, ok, ok. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. What you say? What you say? What you say? What? Tururururum, brum, brum. Ai, cara. Eu tô com muita... Eu queria muito fazer uma maldade, mas eu vou me fuder muito se eu fizer isso. Cara, que raiva, velho. Tinha um carinho. Oi? Penso com carinho. Não, tá maluco. Não vale, não. Vale, não. Não vale, não. Ah, cara. Eu queria muito zaralhar, mas não dá, moleque. Ai, ai... Ai, eu não entendi muito bem. Eu não entendi muito bem, não. Porra. Ai, não entendi muito bem, não. O que o Urza faz, meu amor? O que o Urza faz? Menace. Menace, legal. Começa o sonho de TEP e cria um construto. Beleza. É... Tá, eu... Deixa eu pensar aqui. Sou obrigado a bater com o monitor, né? Monitor da classe. Eu preciso fazer muitas cartas aqui agora. Tô com muita carta na mão. Então, deixa eu ver se aqui eu faço esse menino. Com esse aqui eu faço o outro menino. Mas aí eu não vou ter uma nada pra fazer aquele menino. Ou... A não ser que eu tenha... Tenho sim. Tenho sim! Mas aí eu vou fazer isso, isso e isso, né? É. E aí eu vou ficar com... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cartas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cartas na mão. Terei que fazer o... O descartas. É, o descartas. Olha aí. O fato de eu não ter o bidente de taça, você já faz para não descartar mais coisa. Oi? Doi tem... A gente não vai comprar, pô. Não... O que que é isso? O que que é? Pô, se... Whenever ele ataque... Whenever ele ataque. É isso. Pô, só que... Sabe o que que me dá tristeza? É que, porra, todas as cartas da minha mão são boas, tá ligado? Vou fazer o seguinte, então, ó. Vou fazer uma Island. Beleza? Tô pagando dois aqui. Na verdade, eu vou deixar esse aqui em pé porque é o ano que eu preciso, né? Tô pagando... Ah, não. Se bem que isso aqui... É, isso aqui eu dou aquela famosa... Evidências, né? Então, eu tô pagando dois aqui. Eu vou fazer um... O Steel Overseer novamente. Ok. E aí, eu tô pagando três. Vou fazer novamente o Tóptero Shop. Né? Foi duas cartas que o Bonitão aí devolveu pra minha mão. E eu tô pagando três... Porque eu tenho três criaturas artefato. Tô fazendo Urza. Por três. Uma branca, uma preta e uma... E uma azul. E aí, as criaturas... Artefato que eu controlo tem ameaçar. E aí, eu vou pro combate. Como eu sou obrigado a bater com o monitor de pensamentos... E não é o Nando... Eu vou bater na Turba porque... Pô, Turba, eu não vou bater no Léo que tá com 18 de vida. Eu acho isso canalice. Então, tô te batendo cinco. Ele tem ameaçar e voar. Tenho só uma criatura que voa. Então, tomei. Mas ele tá me batendo menos um. Tá. Então, ele bateu quatro. Tomei quatro. E aí, eu vou pra... Vou pra End Step. No começo da minha End Step, eu crio um construto... Que ganha mais um mais um pra cada artefato que eu controlo. E é isso, Turba. Não, não. É isso, não. Eu tenho que descartar uma carta. Eu vou descartar... Cara, eu vou descartar o... Tem Pered Steel. Pra vocês terem uma noção de... Né? Nossa. É. Descartar o bagulho que dá mais dois, mais dois pra todos os artefatos. Pra vocês terem uma noção de como... Eu não quero... Compar o bolo. É. Ah, e como eu fiz o... Paguei a mana do Path of Ancestral pra fazer o comandante. Como o meu comandante compartilha o tipo... Né? De criatura com o meu comandante é do Scry, não é isso? Isso. Então, eu vou dar um Scryzinho aqui. Opa. Ahn... Nossa. Uma merda. Pera. Deixa eu ver. Não, não é tão... É. Mas não é isso que eu quero agora, não. É isso. É isso, gás. É isso. Tô passando. Vou ter que descartar também. Tô passando. Tu tá chorando que vai ter que descartar, cara? Não, não. Tô chorando. Tô... Ó, o meu bicho tá... Um, dois... Um, dois, três... Quatro... Posso ir, né? Seis, sete, oito... Tá, pode. O meu construto tá... Oito, oito, hein? Só pra avisar vocês, hein? Oito, oito. Vou ameaçar. Oito, oito, ameaçar. Só pra avisar, hein? Porrada que vai ser firme, rapaziada. Eu tô descendo uma Cider Glade. É, quando ele entra no campo de batalha, se eu tiver duas manas viradas... É... Se você tiver dois ou mais terrenos, ele entra em pé, não é isso? Isso, exatamente. Beleza. Aja terreno, mano. Oi? Aja terreno. Lativou, Glade. Hoje, eu falei, eu tô comprando tudo que tinha. Latifundiária, meus amigos. Aí, tô girando aqui. Um. Dois. Três. Uma vermelha. E tô descendo o meu... Teraia de terror de novo. É o... É o terror das candongas. Exatamente. Eu vou bater com o meu bichinho aqui, né? É obrigada, né? É. Ele tá... Ele tá... Atiçado, não tá? Uhum. Agora... Deixa eu ver em quem eu vou bater. Eu tenho o bicho 8x8, só pra avisar. Leo tem alguma coisa mais de 7x? Eu tenho um construtor pra defender. É um barro. Ah, então eu vou te bater com o construtor. Com o construtor do canal, com... Eu vou, então, declarar ele como bloqueador. Daí, antes do dano, eu vou ativar o Oni, vou sacrificar ele. Todo mundo vai tomar um de dano, eu ganho um de vida. Boa. Boa. E aí? Cara, eu tô... Eu tô... É... É... Embaibacado com o... 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 Coisa que o nano tá fazendo na mesa. Só abaixo... Tipo, ele só abaixou 3 bichos, tá ligado? E esse Fear Craig tá... Moleque... Esse deck é muito maneiro. Eu me surpreendi muito com esse deck, quando eu joguei com ele. Eu achei... Eu achei... Eu comprei esse deck por causa desse negócio de atiçar, por uma questão de sobrevivência na minha mesa. Entendi. Porque não importa o deck que eu vá, as pessoas me batem primeiro. Caralho, coitado, mano. É... E tem no Monoblue, que é o ideal. Nossa. Não, daqui você tá num ambiente seguro, tá não. Até o próximo turno, no caso, só. Só menos. Não sei, gente. Eu não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer com essa mana toda. Não. Só tem mana na mão. Difícil fazer alguma coisa. Você tem um ponto. Ela tá parecendo eu no último jogo. É, eu tô passando. É isso aí. No final do teu turno, eu vou te dar um de dano, tá? Porra, mais um? Caralho, mano. Eu espetei aqui um alfinete na minha boneca. Esse negócio aí tá certo ou não, hein? Vou comprar, vou baixar aqui uma montanha. Solare, oh, cantare. Que horas que o show do Brasil é amanhã? Quatro horas. Jogo. O show, eu falei o show do Brasil. O show. É, é, já tá, já tá, como é que fala? Já tá, tipo, já tá acreditando, né? Pra turma. Exatamente. A turma tá no oba-oba. Já ganhou. Não, é o único momento que eu assisto futebol é... Copa do... Isso é porque a Argentina perdeu. É... Vários outros... Alemanha perdeu. Alemanha... Nossa, a Alemanha perdeu no Japão, cara. Muito bom. Cadê? Complicado. Cara, eu vou pra fase de combate. Eita. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove cartas na mão. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou continuar aqui com a minha campanha... No Leo. Você vai me matar. Isso aí é campanha de ódio, amigo. Isso aí é... Não, Leo, eu tô com medo dessa tua Bluivestone, então... É isso, vai me matar só. Acabou pra mim. Não tenho como lidar com ela de outra forma. É isso, morri pra dor de comandante. Então não tem como acessar ninguém. Graças a Deus. Leo, eu te vingarei, Leo. Por favor. Confia. Caraca, o Urza vai vingar o Mishra, cara. Que que é isso? Que inversão de valor. Olha o que você está fazendo, Nando. Era pra eu estar brigando com o Leo. Olha o que você está fazendo, Nando. Eu acho errado isso aí. Tu acha errado? Eu vou vingar o meu irmão, cara. Só quem pode bater nele sou eu, porra. Eu aí. Você não deixou bater nele uma vez, cara. Vou te vingar, Mishra. Relaxa. Nando, é bom tu vir com uma Global agora, Nando. É bom tu me vir com uma Global. Tô brincando, Nando. Não vem com uma Global, não é brincadeira. É brincadeira, Nando. É piada, é meme. Não é pra ir a Global, não. Não, não. Não era não. Moleque, esse... Ô, Formiga. Esse Fear Craig tá... Trinta barra... Nove barra nove, já. Nove barra nove. Somente. Tudo por causa do medo de Mobli e o Stone. Com medo de Mobli e o Stone. Agora sou bom pra mim e pronto, Thiago. Tô muito errado. Pô, amiga. Ele vai ficar fazendo você me bater com essa porra nesse bicho aí, cara. Mas vocês vão querer virar pra mim, pô? Não, que isso. Por que não que a gente viraria pra você? Não é, turba? Turba, né? Oi, oi. Ó, ó, na live, ó. Por que que a gente viraria pra ele? Exatamente, por quê? Por quê, né? Ah, então eu vou pagar três, quatro, cinco, seis... Tô jogando espetacular showdown. Eita porra, aí... Que que é isso? É, inventou carta. O marcador de double strike, é... Eu tô usando overload, tá? Tá, tá. Quatro, cinco, seis, sete, né? É. É, eu... Nesse caso, eu coloco o marcador de double strike em cada criatura... Meu Deus. Em cada criatura que tem o marcador de double strike. Mentira. Que que é? Que que é? Ele... Todas as criaturas ganham o marcador de double strike. As suas também, né? É. E ataque duplo, né? Ele botou um marcador... Marcador de ataque duplo em todas as criaturas. E todas as criaturas estão... Estão atiçadas também. Atiçadas. Isso. Ou seja, no meu turno tem que bater em você, no seu turno você tem que bater em mim, e no turno dele ele tem que bater em um dos nós dois. Ele vai escutar. Não, não. Elas ficam atiçadas até o início do próximo turno. Ah, no teu... Mas como já passou minha fase de combate... É, mas não faz diferença, né? Porque as suas estarem atiçadas, você bate quem você quiser, porra. Você não vai bater em você? É, não. Sim. É. Não, sim. Não faz de coisa. Mas pode ir, nesse caso. Cara, eu tô muito triste, velho. Eu tô muito triste. De verdade. Porque assim... Eu tenho duas coisas à mão que eu vou mostrar pra vocês quando o jogo acabar. Vocês vão entender a minha tristeza. É, turma. É sim, turma. Eu só queria dizer uma coisa. Calma. Tem coisa pra eu fazer ainda, Thiago. É demais, turma. Não, calma. Ainda dá. Ainda dá? Ainda dá. Ainda dá, maravilha? Vamos lá. Comprei a do turno. Eu só preciso que você faça uma coisa. Muito importante, Thiago. O que, turma? Coloca uma criatura no campo. Só isso que você precisa saber. Coloca qualquer criatura no campo. Olha só. Eu tenho como fazer isso. Beleza. Eu tenho como fazer isso, mas eu quero entender quais são os seus planos. Diago coloca qualquer criatura. Pode ser token. Coloca qualquer coisa no campo. É, ele vai colocar no final do turno dele com o seu... Calma. Pode ser qualquer criatura? É. Então eu vou botar... Acho que eu vou botar esse cara aqui, hein. Um, dois, três, quatro, cinco. Acho que eu vou botar esse cara aqui, hein, galera. Deixa eu só virar as manas de um jeito certo, né? Pra não fazer besteira. Adiomana é F, ó. Ó, vou pagar cinco. Tô confiando em você, turma. E vou fazer aqui o... Meu Deus, tá vindo... Nossa, tá vindo um ventão geladão. Atersworn Educator. Uma criatura artefato, quatro, quatro, com voar. E ela tem... Pago qualquer uma preta e uma branca. Vira ela e destrua a criatura ou encantamento. Alvo. E eu posso pagar três, duas, qualquer e uma azul. E desvira ele. O meu bicho aqui cresce mais um. Vai a... Nove. Meu nome disso? Aeter... Aeter Sworn Educator. Eu tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Gente, eu posso fazer uma coisa... Eu não descartei, agora que eu vi. Gente, eu posso fazer uma coisa que eu não tinha feito antes, mas eu lembrei disso agora. Pode, pode. Quando eu bati com o meu bichinho que tava atiçado, no Léo, é uma fonte vermelha. Ah, não, não. Mas ele... Não tô dando porque eu sacrifiquei o bicho. É, ele sacrificou isso agora. Ah, é verdade. Droga. Eu tinha lembrado disso, Turba, mas aí ele sacrificou. Não. Ô, Turba, o bicho entrou. Entrou. Tá, você vai me atacar, né? Não, é, calma. Ainda não, mas eu vou baixar um... Uma... Go or Mighty Bridge aqui, sei lá que porra. Enfim. E aí meu bicho vai ficar dez, dez. Eu vou ter que te atacar, Turba. Eu vou mover pra combate, Turba. Tá, nisso eu vou virar. Um, dois, três, quatro. Eu tô deixando o Lictor no campo. Tá. É uma criatura que tem flash. Quando ele entra no campo de batalha, se o meu oponente tiver botado uma criatura no campo, nesse turno, eu crio um 3-3 Green. Tyrannic Warrior Creature. Tá, aham. Você vai botar um Tyrannid 3-3. É, vou ter mais um, tipo, igual ele. É. Tu fez isso basicamente pra tu conseguir bloquear, né? E não morrer, é isso? Exatamente, exatamente. É o que tinha. Justo, justo. Achei que tu, eu achei que tu ia fazer, Turba, um, um foco. Tá um goble, bicho que eu tenho alguma coisa. Eu achei que tu ia fazer, tipo assim, prevenir todo o dano de combate. Ou, ou pula a fase de combate. Sei lá, meu. Ah, eu tenho, Thiago. Não, ok, ok. É... Que bom que eu tinha isso. Eu vou fazer, gente. Como, como eu não quero bater com o Steel Overseer, eu vou virar ele pra botar um marcador em cada bicho que eu controlo, então. Mas ele tá complexado? Tá. É, mas ele só ataca se ele tiver hábito. Então, como ele acabou de indicar, ele que tá hábito. Isso. Ai, Turba. Desculpa, amiga. Mas é isso. É... Eu tô batendo com tudo. A minha única tristeza é que eu não queria bater com o Urza, né? Agora eu tenho que bloquear com os meus 2-3-3. Qual que é o melhor pra eu bater pra sobreviver? Ó, ó. Presta atenção. Eu tô batendo com um bicho aqui que tá 11 barra 11. Esse aqui tu tem que bloquear, eu acho. Aí eu tô batendo com... Ele tem ameaçar, né? É, ameaçar. Todos os bichos tem ameaçar, menos o... Golpe. Meu Deus. Meia, tem golpe dupe e ameaçar, né? Puta, que pera. Não sei se eu vou sobreviver agora. Isso. Ó. Vamos somar. O Urza tá quanto? O Urza tá 4-5. Então, já é 8 de dano no Urza. É. O que é mais? Ó, você tem que focar no voador. Porque eu tenho um voador 6-6 e um voador 3-3. Não, mas o outro ali... E todos eles têm ameaçar, Tiago. Então, você não tem... Mas meus bichos não bloqueiam voador. Exato. Esses dois... Mas eu pensei em bloquear o 11-11, porque o 11-11 tem golpe dupe. Eu acho que você tem que bloquear o 11-11 e bloquear o Urza também, eu acho. Mas eu não consigo. Ela só consegue bloquear... É, tem os dois aqui. Eu posso bloquear uma criatura. Criaturas atiçadas não bloqueiam por causa desse garoto aqui. Quê? Exatamente, por isso que eu tenho que fazer as contas. Por isso que eu tô falando. Eu consigo bloquear o 11-11 aqui. Aí vai ser oito do Urza. Peraí, oito, nove, dez, onze... Meu Deus! Ah, moleque, você é muito ladrão, moleque. Você é muito ladrão, cara. Não, acho que eu morri. Acho que mesmo assim eu morri. Amiga. É verdade. Ó, aqui tem seis. São doze. Mais seis. Oito do Urza. Dezoito. Dezoito. Mais oito do Urza. Dezoito. Mais oito. Vinte e seis. É isso? Eu morri. Eu preciso saber quantos bichos bateram. Bateram quatro, mas que causaram dano foram três. Três causaram dano duas vezes, foi isso? Isso. Então eu vou ganhar seis marcadores aqui e comprar seis pratos. Beleza. Meu Deus, cara. Olha isso, cara. Que isso, cara. Tá. Aí eu acho até ok o Nando ter matado o Léo. Porque ele basicamente matou o Léo e matou a Turba logo em seguida, né? Porque não fui eu que matei a Turba, né? Foi o Nando. Não, não fui eu não. Foi você, canalha. Não, cara. Vai, Nando. Pode jogar, Nando. Nando, o que é seu tá guardado, Nando? Relaxa. Tá vendo? Você pediu. Você. Caralho, criaturas godadas não podem bloquear, moleque. Sacanagem. Cara. Eu não tinha pensado nisso, tá ligado? Não tinha contado com isso. Trago, eu vou tentar fazer o óbito primeiro. Quer me matar? Aí se der errado. Como assim? Aí eu vou te atacar aqui com esse bicho grandão. Eu morro? Morre, porque ele tem golpe duplo. Então eu vou bloquear com o meu bicho aqui. Champ blocas. Não entendi. Tu tem um bicho aí pra bloquear? Ué, caralho. Eu fiz o bicho agora no último turno que a Turba pediu. Não, mas aí eu com a minha... Eu não tinha visto que tu tinha um bicho aí. Eu vou atiçar ele. Como que tu vai atiçar ele, caralho? Quando ele ataca, ele atiça. Hã? Cadê? Quando ele ataca, eu atiço uma criatura-alvo. O jogador defensivo. Toda vez que um dragão ataca... Ah, entendi, entendi. Beleza. É... Então eu vou pagar três aqui. Virar. E colocar um toptero na mesa. Ah, legal, legal. E bloquear com o toptero. Ah, tá. Já ia falar. Caralho, é sério que só tem uma ficha de toptero nessa merda de deck? Olha aí, ó. Mais um inscrito do canal Marcos. Você que tá assistindo no YouTube, faça igual o Marcos. Se inscreva nesse canal para não perder mais vídeos, mais mesões legais como esse. Legais pro Nando, né? Porque pro Léo, pra Turba e pra mim, tá horrível esse mesão. Bloqueio... Bloqueio... Deu um bichão grandão aí, com golpe duplo. É o... É o... Ué, tu... Tu que deu golpe duplo pro bichão, porra. É o... É o Bloqueias? Já bloqueou, né? É o Bloqueias. Eu... Voltei pro... Pro buraco. Não tenho como tirá-lo do caminho antes dele bloquear. Deus é bom! Deus tá vendo esse jogo. Tá vendo o que você tá fazendo? Eita. Eu vou apagar aqui. Pensa pelo lado positivo. Esse bicho não pode retacar. Ele tá atiçado. Ati... Esse tá... Atiçado. Ops. Não, ele pode... Se só tem eu pra atacar, ele vai atacar. Não, pô. Tá maluco? É, pô. Não. É. Gold não é que ele é obrigado a atacar um oponente seu? Ele for... Se for apto. Ele não é apto a atacar outra pessoa. Eu acho que se só tem você, ele pode atacar você, sim. Exato. Sério? É. Nossa, que bosta de mecânica. É gold. Fica no 1v1, não serve mais. Slider é G-O-A-D. Não. Eu acho legal. Mas ao mesmo tempo eu acho uma bosta. É legal e é uma bosta. É legal e é uma bosta. Ah! Pô, eu tinha que ter colocado um construco. Não é isso? Begin of any step. Tá. É porque o construto não ia fazer diferença porque eu não ia conseguir te bloquear ou porque o seu bicho voa. Mas vai fazer diferença na volta. Vai. É isso. É, teu pai, teu pai, teu pai lado, amigo. Aqui o filho chora. O filho chora e a mãe eu venho. Todos cobrem viver. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cara, já tô... Não, e todo mundo tem golpe duplo. Olha o que eu fiz. Não, esses dois aqui não tem não, pô. Esses dois tão tranquilinho. Tá bom. Baixar aqui um terreno. Aê! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Calma que eu tô... Todos os meus cálculos agora são... Olha, eu ia falar que se você fizesse várias mágicas, você podia atiçar todas as minhas criaturas. Mas como a gente acabou de falar atiçar, eu posso te bater se não tem outro oponente, né? É, não tem, não tem, não tem. Não pode fazer muita coisa. Não tem, não tem, né? Tem uns bichos golpe duplo e ameaçar, né? Por enquanto, né, amigo? Tem algum bicho aí que é 3, que tem 3 de resistência? 3 de resistência? Tem o top, tem o voador aqui. 3, 3. E esse teu monitor também, né? Qual monitor? O monitor, ele é 2, 2, mas com... Marcador, ele tá 6, 6. Não, mas e o... O bicho com 4 braços aí que dá bom. 1, barra 1, tadinho. Isso bem que ele ganhou o marcador na hora que eu virei ele também, né? Ele tá 2, 2. O que que o Rusa tinha que ter uma bunda desse tamanho, cara? 4, 5, né? Mó bundão. Batancar o bicho. Que isso, né? Batancar o bicho. Porque é, o Rusa é 4, 5. O Micho é 5, 4. Ah, então nenhum... Um não tão com o outro, né? É, tipo, é pros dois baterem e se matarem. É isso, pros dois se matarem na porrada. Ah, cara, eu vou fazer o seguinte. Faz aí. Vou botar o Midnight... Ou, desculpa. Vou botar o Artificiclass. Tá. O que que você faz? É, a primeira mágica de artefato que eu fizer, ele tá no nível 1 aqui. Ele custa 1 a menos pra castar. Tá. Ah, a primeira mágica de artefato que você fizer custa 1 a menos. Isso. Aí, eu vou pagar 1 e 1 azul. Vou pagar assim, 1 e 1 azul. Vou baixar o Midnight Clock. Tá, relógio da meia-noite. As 12 badaladas. Vou pagar 1, vou baixar. Pra cada... Tá, eu vou atiçando os teus bichos aí, mas não adianta muito. É. Aí... Vou fazer o seguinte. Eu vou atiçar... 3 vezes. Caralho! Bicho 1 barra 1. Teu bicho 1 barra 1 aqui, ó. Qual bicho 1 barra 1? O teu bicho que dá bônus pra todo mundo. Ah, beleza. O que bota marcador, né? É, que eu bote saí de 3 vezes. Tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daqui 10 cartas na mão. Que isso, cara. Como assim? E aí, eu vou passar. Eu vou descartar aqui. Tu tem 10 cartas na mão e tu não vai destruir minha mesa, meu bicho? Nada? Pois é, né, cara? Aí vive o sonho, rapaziada. Aí vive o sonho. Vou tentar sobreviver o próximo aforço. Beleza. Pô, eu sou burrão, né? Um bicho meu morreu e eu esqueci de comprar. Também eu tô me ajudando bastante. O que que houve? Houve uma inscrição aqui que eu... Que isso, gente? Olha o nick do... Da pessoa. Olha o nick do sujeito, galera. Olha o nick do sujeito. Aí fica difícil, né? Vou comprar aqui o do turno. Que é uma bela ilha que eu já vou fazer aqui agora. Não tem por que ficar fazendo mais, né? Negocinho. A pergunta que não quer calar, Nando. Quando você for me atacar, você afala. Vou pro combate, Nando. Antes do combate... Antes do combate... Vou apagar aqui... 4... 2 azuis e 2 incolores. E tô jogando isso aqui pra me defender. Que que é isso? É de do poder. Tá. Eu desviro todos os criaturas que eu controlo. E todos os criaturas que o oponente-alvo controla. E a gente troca. Você e aquele oponente que ganham controle de todas as criaturas. O outro controla... Até o fim do turno. Isso. Até o fim do turno. Isso. Que canalice. Sobrevivência aí. Caiu, caiu? Caiu, né, amigo? Que é meu é teu, que é teu é meu. Ai, cara. Tu tá com... O que que tu tá em pé de mana aí? Tenho... 1, 2, 3, 4. 4 manas em pé. Tá. Beleza. Eu estou te batendo com todos os seus bichos. Que isso? Que isso, time? Tá se virando contra mim, mano. Esse bicho... 15 e 15 que tu tem? Ah. 15 e 15. Vou lá. Eu vou bloquear com... Esse tóptero. Esse teu tóptero aí, o... Que compra a carta quando ele entra. Não, não. Vou bloquear com esse bicho aqui, que... Calma aí, jogador. Decida-se. Vou bloquear com esse teu bicho aí. O Arsens, Horms, Arma de Juqueta. Tá. Tu vai bloquear o... O dragão, né? Gente, eu vou aproveitar que eu morri. Eu vou pegar água, tá? Beleza. Vou bloquear o meu dragão com ele. Eu vou bloquear com esse bicho que tá 1 barra 1 aqui. Ele é 1 barra 1 mesmo, esse teu... Bicho que dá bônus pra todo mundo? É, 1 barra 1. Ele não tá aí, esse marcador nele aí. 2, 2, pô. Ah, não tem ninguém 1 barra 1 de verdade, então eu vou levar aí o... Vai levar o... Vai levar o quê? 3? Não, eu tô levando 6. É, é golpe duplo. Ah, é. Eu vou 6. E o meu Ethersorn morre, né? Beleza. Vai pro meu cemeterio. Ah... Eu vi que eu podia ter bloqueado fazendo bloco e duplo, mas tá. Oh, Jesus. Ih, cabritão! Obrigado pela raia de Belkir. Seja muito bem-vindo. É... Esse bicho custa 4, né? Não, custa 3. Ô, demônio. Eu tô no mato sem cachorro, meu povo. Tô no mato sem cachorro. Tá difícil. Tá difícil, é. Queria... Fechar logo essa brincadeira aqui. Aí, no final, eu vou fazer um desse aí pra mim, né? É, um construto, né? É. Deixa eu só pensar aqui, amigo. Deixa eu só pensar aqui o que eu vou fazer agora. É... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, tá? Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou pagar 4 aqui, ó. 4. E eu vou fazer este canalha aqui, ó. É o... Vedalken Humilhator. Ele é um custo... Ele é um custo 4. É... 3, 4. Ele tem Metalcraft. Toda vez que ele ataca, se eu controlar 3 ou mais artefatos, criaturas... Ah, não. Se eu controlar 3 ou mais artefatos, vírgula. Criaturas que meus oponentes controlam, perdem todas as habilidades. E tem... Poder e resistência básico. 1 barra 1 até o final do turno. Ah, de sacanagem. Não estou, não, jogador. Vai lá. Final do turno. Você me devolve tudo. Te devolvo tudo. E... É... Vedalken... O quê? Vedalken Humilhator. Pra te humilhar, trouxa. Fala tapes. Salve, salve. Matias. Luan. É... Fazing. Cabritão. Pessoal, é... Que tá chegando agora na Twitch. Estou aqui jogando um mesão de commander com pré... Pré montados, né? Pré construídos. É... Pra testar o deck do... Curza que eu não tinha jogado até agora, né? É porque mandou aí pra mim. Ah... Eu tô tendo a oportunidade de testar agora. E esse vídeo tá sendo gravado pro YouTube. Então, se vocês estão chegando... Quer dizer, vocês estão chegando agora que perderam o começo desse vídeo, né? Desse... Desse jogo. Depois dê um pulinho lá. Beleza? No YouTube, ó. Tô mandando aí todas as redes do chat. E aproveitando quem tá... Quem tá assistindo no chat. Minhas redes sociais estão aí na descrição também, galera. Então, dá um pulinho lá. Me segue lá depois no Instagram. Twitter. Se você curte um TikTokzinho também. Segue lá, beleza? É isso. Tá tudo aí. Pra galera do YouTube, tá na descrição. E pra galera da Twitch, tá no chat, meus lindos. Posso ir? É tu, meu querido. É tu. Tô nervoso, cara. Tô nervoso, cara. Não, pô. Eu quero te matar. Galera. O ódio. O ódio. Que violência, Thiago. Eu quero matá-lo. Thiago violenta. É isso, Thiago? Pô, um deck esper não tem um counterzinho, né, cara? Aqui também não tem, pô, não é isso? Obrigado, Wizard. É isso, Thiago. Ai, cara. Eu tenho uma baleia, mas não tenho um... Tô uma baleia. Mano, cara, quando acabar o jogo eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu tô desesperado, tá ligado? Ai, cara. Sério. Triste. Que tristeza. Ah, eu tô sede aqui também. Tá sede? Então tá bom. Então tá bom. É isso. É isso. Esse teu artefato, ele constrói topter do nada, é isso? Isso. Não é que ele constrói do nada. Tem que pagar três, virar... Fica triste, não. Eu te amo e te vi esse FDS. Ah, cara. Beijo no coração, Hatt. Obrigado pelos 13 meses, amigo. Tamo junto. Aí, ó. Rafael acabou de se inscrever no nosso YouTube também. Brigadão, hein, Rafael. Tamo junto, mano. Caraca, eu precisava de um atropelado, de alguma coisa. É. Pena que tu não tá jogando de verde, né? Pois é. Eu tava de verde, não adiantou muito não. Gente, tá tenso. Pera aí, que eu tô com medo. Tô vendo tua mãe. Se quiser que eu te ajude a escolher o que você vai fazer. Filha da mãe. Cara, eu vou tentar fazer o seguinte. É isso. Passar. Não. Tá cinco de mana. Eu vou botar esse Steel Hell Kite. Por causa que ele tá custando cinco por causa do artigo. Beleza. Flying, pagador mais ou mais zero. Pagar X, destrói. It, no land permanente. It, mana X. Ruzy Controller. Wasdelt. Combat da magia. By Steel Hell Kite. Disturne. Três, quatro, cinco, seis, sete. Se der ímpeto pra esse bicho eu vou ficar, vou entender legal não. Cara, pois deve. Eu precisava agora nesse momento. Né? Acho que não tem nada pra dar ímpeto. Deu, se é pai. Vou pagar aqui três. Três. Cinco, seis, sete. Tô botando aqui esse Deusete Malfi Flames. Ai, porra. Ele é flying, sete, sete. Quando ele entra no... Quando ele... Quando ele ataca. Tá bom. Não. Quando ele... I never... Toda vez que ele ataca, ele causa quatro de dano a qualquer alvo e três de dano... Eu nem vi a carta, Tiago. A cada um de dois outros alvos. Tu achou que era quando ele entra. Eu achava que era quando ele entra. Aí, né? Já dizia aquela velha máxima. Premeditado, o Mishra morreu. Foi o Tiago. Cara, não! Eu tô aqui pra vingar o Mishra, Rats. Quem matou foi o Nando. Cara, eu acho que eu vou ter que passar porque eu não vou ter como... Ih! É o quê? Tem quantas bandas em pé aí, jogador? Duas. Duas só? Tu vai passar? É isso mesmo? Tu vai passar? Puta, cara. Você tem duas bandas em pé e tu vai passar? Vai ter que... Passou? No passe, eu vou pagar três. Virar aqui. Botar um Ornithróptero. Né? Ilha. E eu vou virar o monitor da classe. Que não é o monitor que você tá me fazendo confundir minhas próprias cartas. Vou virar o Steel Overseer. Pra botar um marcador mais um, mais um. Em cada boneco que eu controlo. Que seja um famoso Criature Artifact, né? E aí, Deus abençoe os dados maravilhosos que eu comprei, né? Mentira, eu ganhei esses dados. É diferente do Monarque. Eu trabalho com dados. É isso. E aí eu vou desvirar a minha galera. Eu tô ficando emocionado, hein, rapaziada? Eu tô ficando emocionado. Vou comprar a carta. Caraca. Pô, podia ter vindo antes. Esse cara é bom. Esse cara... Ficou um silêncio que eu achei que o Thiago tinha caído de novo a câmera dele. Um silêncio com o estrangeiro do Dor, né? Bicho da noite. Você tá com quantos bichos aí? Tu tá... Ai, por que que esse teu bicho tá oito oito? Tu tem oito... Ah, tu tem artefato pra cacete, né? É, né? É. É, né? Ok, amigo. Ok. Sabe o que eu vou fazer? Combate. Combateu. Ó. Pra cima de tu aqui, ó. A rapaziada toda. Exclusive, eu tenho esse bicho, esse bicho e esses dois bichos com o golpe duplo. Ah, esse também. Cinco bichos com o golpe duplo, esses três não tem. E teu bicho... Teus bichos são quantos? Teus bichos... Ó. Teus bichos tudo perderam as habilidades e são um barra um. Beleza? Não. Sim. Eu te falei. O que que esse cara fazia? Ele faz o que? Ele humilha. Veldalken Humilator. É o que ele faz. Ele humilha. Enfio, controlo o Trio, hormônio artifact. Eu controlo uns 15. Criaturas que se opõem de controlo, perdem todas as habilidades. E tem poder e resistência um barra um até o final do turno. Eu tô com basicamente aqui contando por baixo. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, meus bichos, meus constructos estão 11 barra 11 fora os marcadores deles, né? Ah, mas então eu tenho que bloquear pra sobreviver. Eles têm a ameaçar. Não esquece disso. É inesquecível. É inesquecível. Eu ficaria com pena, aí eu lembrei que eu apanhei, que ele me matou e eu só deixo pra lá. É isso. O Léo e a Turba não vão ter peninha. Bom dia, Lerde e Luiz. Quem é que voa aí que eu não posso bloquear? Então, não põe. Quem é que voa? Um, dois, três. Três bichos voadores aqui, ó. Então, tu separa isso aí que eu não vou. Ó, o que... Me diz quanto de dano eu levo dele. Tu tá... Esse tá 7x7, então golpe duplo. Tá tomando 14. E esse tá 4x4, golpe duplo. Então tá tomando 8. 14 mais 8 é o famoso, famoso 22, né? Isso. 22, tô com 3. Tá com 3 de vida. É que com 3 de vida, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, sendo que 4 bichos são ameaçantes, né? Ih, rapaz. É, levei. Acho que eu não tenho muito o que fazer. É o famoso Mamas? Porque eu não posso bloquear o cara que... Não, tu pode bloquear o que tu quiser. Deixa que tu bloqueiei 2, né? Não dá, pô. Tinha que ter 8 pra bloquear esses 4 aí. 6 e 6. Paciência. É o Mamas? É isso. Vinguei! Eu vinguei! Eu vinguei o Mishra, rapaziada. Diário, love diário, love diário, love diário, love. Faraday, tamo junto, meu querido. Boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelos dois meses de apoio, ó. Chegou no momento em que o Urza acaba de destruir o Firkrague em vingança ao seu irmão Mishra, que foi escorraçado da mesa. O Nando, ele não matou o Léo, ele escorraçou o Léo da mesa com o seu Firkrague. Meu Deus, chuva de sub na live, ó. Muito obrigado. Vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês também podem apoiar o canal, galera. Tem duas formas. Vocês podem ir lá na twitch.tv barra diário planilha alta e virarem sub do canal, né? Se vocês tiverem o famoso Prime e me apoiar. Ou vocês podem ir lá no apoia.se barra diário planilha alta e se tornar um membro da nossa comunidade de apoiadores e poder jogar o mesão de Commander comigo aqui em live e ainda aparecer aqui no canal. Olha que maravilha. É isso. E pra quem assistiu até agora, ó. Beijo no coração de vocês. Obrigado por ter assistido até agora. Deixa o likezão e não esquece de se inscrever no canal pra que a gente possa, né, bater aí os 16 mil inscritos. Quem sabe ainda esse ano. Acho difícil, mas nada é impossível pra quem acredita. E eu acredito, rapaziada. Tamo junto. Falou, galera do YouTube. Até a próxima. Fui.